Olá, quarto ano, vamos para a nossa aula de ciências. Temos hoje com o conteúdo energia, tá? Vamos encontrar esse conteúdo no livro de ciências na página 29 até a 31. Bom, essa é a página 29, que está escrito o seguinte. Observe as imagens abaixo. As pessoas assim estão utilizando algum tipo de energia? De que forma que elas estão usando essa energia? Do que a lanterna precisa para funcionar, você sabe? Bom, a energia nada mais é do que a capacidade que os corpos têm de realizar um trabalho ou uma ação. Os seres vivos necessitam dela para crescer, movimentar-se e manter o seu organismo em funcionamento. Mesmo sem perceber, fazemos uso de energia em diferentes formas do nosso dia a dia. Podemos usar energia ao comer, um pão, quando acendemos uma lâmpada, quando preparamos um café, tá? E também temos tipos de energia, formas de energia. Bom, e a energia utilizada pelos seres vivos pode ser originada de diversas fontes e encontradas em diferentes formas. Veja abaixo algumas dessas formas de energia. Bom, nós já entendemos que energia nada mais é do que a capacidade que os corpos têm de realizar alguma coisa. Para você pegar um copo d'água e levar até a sua boca, você está usando energia, tá? E agora nós iremos falar sobre essas formas de energia. Nós também temos uma classificação. Vamos lá? Bom, vamos iniciar falando sobre a energia sonora, que é a energia dos sons. Podemos perceber ao ouvir uma música, ao ouvir um passarinho cantando, ao ouvir o barulho de um carro, de um caminhão, tá? Essa é uma energia sonora. Temos também a energia luminosa, que é uma energia que vem da luz. São exemplos de luzes emitidas pelas lâmpadas, pelo sol, pela lanterna, tá? O sol, ele é a principal fonte de energia luminosa do planeta Terra. É graças à sua luz que as plantas conseguem produzir seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Então, a principal fonte de energia luminosa da Terra é o sol. Bom, temos a energia cinética, que também é conhecida como a energia do movimento. Pois é através dela que um corpo consegue se movimentar. A energia cinética está presente quando corremos ou quando uma bola se desloca ao ser chutada, por exemplo. A energia de movimento faz com que o peão tire depois de ser arremessado. Então, diferente da luz do sol, que é uma energia luminosa, a energia cinética é a energia do movimento, tá? Por quê? Porque ela é feita através do movimento, através de um corpo que consegue se mover. Temos também a energia térmica, que é a energia produzida a partir do calor. Ela é transferida entre os corpos com diferentes temperaturas. Então, a energia térmica é a energia que vem do calor, quando esquenta, tá bom? Um bom exemplo disso é o calor do fogo, né? Quando a gente coloca a panela do fogo, a panela também esquenta. Então, a panela também é a energia térmica. Temos também a energia química. É a energia presente nos alimentos. Por exemplo, utilizando esse tipo de energia como combustível, para o nosso corpo realizar as mais diversas atividades. Através da energia química, nós podemos correr, pular, podemos falar, tá? E a energia química também está presente nos combustíveis que fazem os motores dos carros andarem, tá bom? Chegamos agora na energia elétrica, que é aquela que a gente sempre ouve falar. E a energia elétrica, ela é fornecida pela eletricidade. É através dela que nós podemos ligar os eletrodomésticos, né? Os eletrônicos, enfim, na tomada e termos a eletricidade para conseguirmos realizar aquela atividade. Utilizamos a energia elétrica. Utilizamos a energia elétrica disponível nas tomadas das nossas casas, para fazer funcionar ventilador, televisão, rádio, computador, liquidificador, carregar o celular, ligar o notebook, ligar a internet. Tem telefones fixos que só funcionam se estiverem ligados na energia. Acendeu uma lâmpada, tá? E atualmente, a energia elétrica utilizada nas casas, indústrias e nos hospitais, nas escolas, pode ser obtida através de diferentes fundos. Então, gente, diferente dos outros tipos de energia, energia química, térmica, cinética, luminosa, sonora. A energia elétrica, ela precisa vir de algo. Ela precisa ser obtida de uma fonte. E agora nós vamos ver quais são essas fontes que trazem energia elétrica. Essa primeira aí é a energia eólica. É a energia gerada através dos ventos. Tá bom? A força dos ventos faz girar e se transforma em energia. Energia eólica. Temos também a energia solar. Tá vendo que essas placas colocadas aqui, ó, capitam a luz do sol, né? E produzem eletricidade através do calor do sol, tá? No Brasil, e também tem um desculpa, e a última ali do lado, esse lado de cá. A energia elétrica obtida pela termoelétrica é proveniente do calor resultante da queima de combustíveis fósseis, como carbono mineral, óleo diesel e gás natural. Então, através da queima, né, desses combustíveis, carvão mineral, óleo diesel e gás natural, também é transformado em energia elétrica, tá? No Brasil, a maior parte da energia elétrica é produzida a partir de movimentos das águas. E essa produção, isso mesmo, é produzido energia elétrica através da água. A água se movimenta. Então, a maior parte da energia elétrica que chega nas casas dos brasileiros é proveniente da água. E o nome do local que produz energia elétrica através da água é usina hidrelétrica, tá? Então, a usina hidrelétrica produz a energia elétrica através da água, tá? E essa aqui é a maior delas, olha só, a maior, mais conhecida, né, mais famosa, é a usina hidrelétrica de Itaipu, que ela é localizada na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Então, essa usina hidrelétrica, ela tá no meio, ela é dividida na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, tá? Nas usinas hidrelétricas, a energia obtida da força com que a água cai, energia de movimento, sendo capaz de gerar grandes quantidades de energia elétrica. Então, hoje conversamos um pouquinho sobre energia, tá? Vou pedir pra você realizar as atividades que foram pedidas. Tem uma folhinha para o caderno e, se eu não me engano, duas para o nosso livro. É, 32 e 33 no livro, tá? Então, você vai realizar o que foi pedido e qualquer dúvida você vai me perguntar. Tá, ó, super beijo. Tchau, tchau.